Bem-vindo, Zergio, você é tudo, fãs de jogos, aos melhores clipes da Twitch da última semana em Call of Duty Warzone. O editor separou aqui pra gente dar uma olhada nos 10 clipes mais assistidos dos criadores mais populares do mundo, sem mais delongas. Vamos dar aquela olhada. Ok. Esse é o Thor. Esse é o Half-Torn. Ele quebrou a cadeira, velho. Ele quebrou a cadeira ao vivaço. Deixa eu mostrar pra vocês, vamos dar uma olhada aqui. Oh, meu Deus, você pode ficar injurado fazendo essa coisa, mano. Que isso, velho. Aqui, é o Halftor Bjornsson. Ele é o homem mais forte do mundo, né? Ele é islandês. Tem 2,5 metros de altura, 193 quilos. Fez o papel ali do Montanha, né? Do Clegane lá, do Gregor Clegane, no Game of Thrones. Tava fazendo live, eu nem sabia que ele fazia live. Tava jogando Warzone quebrou a cadeira ao vivaço. É isso aí, galerinha. Vamos pro próximo. Esse cara aqui, eu não reconheço. Ah, nem fudendo. Nem. Muito longe. Hiro! Car... Ai, Hiro! Ai, Hiro! Cara, velho. A impressão é que tava muito longe. A impressão é que tava muito longe, cara. Ele acertou. De RPG. E o RPG, ele desvia depois de um tempo. Então eu babei, velho. Meu amigo, que tirambaço. Nossa, dá vontade de vir de novo, vai. Maravilhoso. O pior é que o RPG, ele não trava no alvo, né? Então provavelmente o piloto do helicóptero não recebeu nenhum aviso de que o míssel tava travado. Então, bem jogado. Esse é o Lyric, mais um videozinho dele aqui nos mais assistidos da semana. Trocando com o cara no bombeiro. Você tá brincando comigo? Você tá me zoando? Não tô te zoando, senhor. Não. Tinha uma coisa que ele falou, tipo, você manda um pouquinho de inglês. O cara que morreu falou assim, você tá me zoando. Ele falou assim, e o Lyric falou, não tô te zoando. Eu te fudi aí em cima. Eu acabei com você. E aí ele entra e toma a mina. Ah, brother. Esse voice chat na partida, quando a pessoa morre, é muito engraçado. Jovens, se vocês tomarem uma mina de proximidade, abaixa. Abaixa. Agacha ou abaixa. Quando você agacha, você toma 55 de dano só. Quando você abaixa, você não toma nenhum de dano. Nada, nada, nada. Fica a dica aí pra quem sofre com mina de proximidade. Abaixa. Ok, esse streamer se chama Love Jasper. Vai ser atropelado. Agarrou, agarrou. Que? Olha só, velho. O carro agarrou. Nem fudendo. Que bugaço. Que bugaço, velho. Tem só um pedaço de gama. Fala sério, velho. O cara tá inconsolável. Veículos, né? Veículos, veículos. Olha só, velho. O veículo bate, para. Fica agarrado. E se lança do nada. Ó, ó, ó. Ah, mentira. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem, 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 não, não, não. Veículos, né? Sempre nos melhores momentos aí. Veículos. Ok, aqui. O streamer Ares. Ah, ah. Comprou um UAV. O jogo no console é estranho, né? A velocidade com a qual ele se move, assim, que ele, olha, move a mira. Peguei o UAV, ele falando. Ué, e aí? Ah, o chat falando. Você esqueceu de comprar um self-revive. É mesmo, tem dinheiro ali. Tem dinheiro. Eu vou pegar um self-revive. Ah, que merda. Que merda. Nossa, 40 segundos de clipe, velho. Nem fudendo. Nem fudendo. Quem nunca fez isso, né? Tem até, ó. Tem uma cena especial. Tem uma cena especial pra quando acontece isso. Nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Não, é tenso, é tenso, é tenso. Não é legal, não? Ainda mais ao vivo, velho, na live. Quem nunca, né? Ok, aqui é um clipe do canal We Are The VR. Por causa da voz dele, o que que é? Olha! Ah, cheaterzinho! Nossa, que cheaterzinho nojento. Ah, que dodói. Ah, não, velho. Olha só, velho. Aff, velho. Que cheaterzinho nojento, cara. Ah, me botzinho. Ah, filha. Isso é foda, né, cara? Isso é foda. Ah, olha! Ah, olha! Dodói demais. Eu fico triste, velho. Eu fico triste. É mongoloide demais. Ah, não, velho. Cheater, não. Ok, aqui tem um clipe do Doctor Disrespect. Quantos cavalos tem nesse carrinho, Doc? Meu Deus! Quantos cavalos tem nesse carrinho? Se perguntando. Nem fudendo. Ele atropelou um cara... Ele pulou com o carro na janela e ele atropelou o cara do outro lado da janela. Ele atropelou um cara do outro lado da janela. Ele não estava fora. O cara não estava fora. Eu acho que o cara... Eu acho que o adversário tentou pular a janela na hora que o carro veio. Eu acho que o cara tentou quebrar a janela, olha só. Vamos colocar a câmera lenta. Eu acho que o cara tentou pular a janela na hora que o carro veio. Foi isso. Aqui, olha. O cara está com o pezinho na janela aqui, olha. O cara tentou pular a janela. Mas o carro é bugado. O carro já tinha passado. Ele tomou outro pelo mesmo assim. Olha só. Olha onde é que o carro está. O cara está sendo atropelado agora. Ah, veículos, né? Veículos aqui nos melhores momentos da Twitch. Como não poderia deixar de voltar. Aqui é um clipe do canal Cream Six. Dropa o dinheiro para o Self-Revive. Ele pegou dinheiro. O cara queria o Self-Revive, velho. O cara queria o Self-Revive. O Tyler foi lá, pegou o dinheiro e recitou o amigo dele. Olha só. Desceu um morto, né? O Aiden. Aiden está morto. Dropa, dropa que eu vou comprar um Self aí. O cara passou, pegou o dinheiro, velho, foda-se. Ah, velho. Ah. Pô, mas você está jogando em Squad, velho. Você tem que ressuscitar o cara. Bara com essa merda aí de comprar o Self-Revive antes do cara aborto. Clipezinho do canal Huskers. Cara, você pode literalmente ver a lock-in. Eu quero dizer, eu vou esperar para um outro parque de kills. Ele está se perguntando se o cara é cheater. Ele se chama AmyBotGod. Sim. Sim. Ele está cheando. Cara, ninguém é God sendo cheater. AmyBotGod não existe, velho. Que nojo, velho. Que nojo. Você pode literalmente ver a lock-in. Eu quero esperar para outra. Eu não vou nem comentar, velho. Eu fico puto com essas parâmetros. Clipe do Nine. Clipe do Nine. Clipe do Nine Next. Nine Next tem que ser destacado como o melhor jogador de COD do mundo, velho. É brasileiro. Nenhum gringo chega aos pés desse molecão. Vamos ver o que o Nine fez aqui. Também, também. Agora eu takei dois ali, velho. Nossa, rasgou os três. Meteu o C4. Pegou outro no lugar. Nem fudendo. Brother. Quantos kills foram ali? Um. Dois, três, quatro em sequência. Cinco em sequência. Caramba, jogou demais. O squad dele todo derrubado. Jogou demais. Que monstro. Um. Dois. Aí ele dá bang aqui. Concussão. Três. Quatro. Cinco. Detona com... Com o C4. Seis. Ai, que senão. Tá aqui, Nenhum. É o último. Sete. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom, velho. Nossa, o maluco dele vai bater nele, tá? Sete kills. Seguidos. Meu amigo. Esse é o nade shot. Vamos dar uma olhadinha no que ele fez. Vamos ver. Não, não tem um shot. Outro, outro helicóptero? Não, que isso? Ué? Eu não vi nada ali. Eu não vi nada. Você acertou alguém? Não. Quê? Ah, nem podendo. Meu Deus, eu acertei alguém. Eu acertei ele. Onde? No top do restaurante. All the way over there. Você está lá? Sim. Com aquele RPG. Ele falou, oh meu Deus, eu matei alguém. Nem ele não estava acreditando, velho. E com isso a gente conclui os nossos melhores clipes da semana da Twitch. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Comentem aí quais foram as suas melhores jogadas. Eu estou com um plano, cara, de fazer os melhores momentos do canal. Dos inscritos aqui no canal. Então vamos lá. Eu vou deixar o Discord na descrição. Peguem seus clipes. Subam para o YouTube. Me manda no Discord que a gente vai fazer toda semana um vídeo das melhores jogadas e das piores jogadas dos inscritos. Pode ser palhaçada, pode ser atrapalhada, você matou seu squad com um helicóptero, com um veículo. Não importa. Manda para a gente que a gente vai fazer os melhores momentos dos inscritos também. Deixei nos comentários o que vocês acharam, tanto dessa ideia quanto dos clipes da semana. Grande beijo do Ogro. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.